Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e nesse vídeo eu venho falar para vocês a respeito das folhas da graviola estava assistindo as aulas do professor Daniel Forjais, ele mostrando os benefícios da folha da graviola e orientando como utilizar ela e eu quero compartilhar com vocês as informações mais importantes que eu encontrei, tá bom? antes de nós irmos falar das folhas da graviola, eu quero pedir para você vá nos comentários e clica no link e conheça a nossa loja na Shopee e também tem um curso de fitoterapia, se torne um terapeuta em plantas medicinais um curso em promoção, menos de 300 reais, que vale muito a pena fazer eu estou fazendo e eu indico para você, tá bom? vamos lá agora conhecer então os benefícios das folhas da graviola olha só o meu pezinho de graviola, está jovem ainda e eu quero falar dos benefícios das folhas da graviola a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que você não deve usar dosagens muito altas da graviola tem que ser uma dosagem moderada, tá certo? no livro que nós temos aqui, que nós ganhamos no curso está indicado de 2ml, no máximo 5ml por dia de tintura e se for utilizar extrato seco padronizado é no máximo 500mg por dia, então não é uma dosagem alta e também o professor Daniel Forjais recomenda se você for utilizar, a não ser que você esteja tratando um câncer não usar por tempos prolongados demais então você vai utilizar por tempos mais curtos e não usar por dosagens altas mulheres grávidas nem pensarem em utilizar e aqueles que tem pressão alta e faz uso de medicamentos ao utilizar as folhas da graviola, ficar atento porque a folha da graviola pode baixar a pressão então você tem que ficar atento porque às vezes você utiliza uma planta que baixa a pressão junto com o medicamento, pode baixar muito o primeiro benefício, como nós já falamos que é muito reputado, eu estou admirado a respeito do tratamento do câncer é uma planta antitumoral e eu assisti o vídeo do professor Daniel Forjais e assisti o vídeo de outros doutores também e uma coisa que eu observei foi nos comentários eu fui nos comentários para ver o que as pessoas estavam relatando e eu encontrei muitos relatos de pessoas que dizem que foram curadas utilizando folhas da graviola achar as folhas da graviola e eu fiquei impressionado ao ver isso e muitos relatos mesmo, são muitos relatos se você quiser dar uma pesquisada pode ir no vídeo do professor Daniel Forjais vai lá, digita a graviola, doutor de própria saúde e vai nos comentários você vai ficar surpreso de quantas pessoas estão relatando que foram curadas ou conhece alguém que foi curada algum familiar são muitos relatos muitos relatos positivos e não é só do professor Daniel Forjais não dos outros doutores também então um grande benefício que essa planta aqui traz é para o tratamento do câncer uma planta antitumoral e você vai utilizar as folhas e pode ser feito chá pode ser feito tintura e ainda você vai encontrar na farmácia de manipulação em forma de extrato seco padronizado que seriam cápsulas tá certo? outro benefício também que nós vemos muito o professor Daniel Forjais falando é para o tratamento do colesterol e junto da obesidade desinflama o fígado trata o colesterol ajuda a regular o colesterol traz ele no nível adequado abaixa o colesterol ruim aumenta o colesterol bom o HDL e também vai combater inflamações no fígado e ajuda a tratar a obesidade ajuda a emagrecer então é uma planta que tem muitos benefícios para quem quer emagrecer e para quem quer regular o seu colesterol e essa planta aqui então é muito indicada pode fazer o chá com as folhas da graviola três xícaras de chá por dia utilizando uma colher de folhas de planta picada para uma xícara de água chá por infusão outro tratamento também que é muito eficiente que o professor Daniel Forjais ele apresenta no vídeo é para o tratamento da diabetes diz que é uma planta muito eficiente o chá das folhas da graviola pode ajudar muito no tratamento da diabetes e geralmente quem tem a diabetes também vai ter a pressão alta então vai ajudar a controlar a pressão ajudar a controlar diabetes ajudar a controlar o colesterol também trazer o colesterol para o nível adequado ajuda a tratar a obesidade e então é uma folha muito importante sempre lembrando não exagere na dosagem e também faça pausas use por três semanas e descanse uma faça algumas pausas se você precisa de um tratamento contínuo e não exagere na dosagem três xícaras de chá é o suficiente viu só pessoal quantos benefícios as folhas da graviola traz para nós é impressionante né ela ajuda a controlar pressão diabetes ajuda no colesterol e ajuda na obesidade também e é muito utilizada como antitumoral né e eu vi muitos relatos eu fui dar uma pesquisada e eu vi muitos relatos nos comentários de pessoas que utilizaram as folhas da graviola e tiveram benefício e tiveram tumor desapareceu muitos dizem que desapareceu então é uma planta que quando nós vamos fazer uma tintura vamos ajudar alguém que está com um tumor é uma planta que nós não deixamos faltar agora uma coisa que o professor Daniel Forjais ele deixa bem alerta não exagere nas dosagens não exagera e também não use por tempos muito prolongados então se você precisa igual para tratar uma diabetes uma pressão alta que é um tratamento que é um tratamento mais contínuo use por um período e faça um descanso vamos dizer usa três semanas descansa uma e volta a utilizar é assim o corpo ele consegue eliminar qualquer resíduo da planta né mas é uma planta muito eficiente tá certo mulheres grávidas não utilizem e quem sofre de Parkinson também não deve estar utilizando beleza e nunca exagere nas dosagens não use dosagens altas e não por tempo muito prolongado é essa recomendação que o professor Daniel Forjais traz para nós nos comentários vai ter um link para você conhecer um curso de fitoterapia e se tornar um terapeuta em plantas medicinais um curso que eu estou fazendo um curso que está em promoção muito barato e eu indico para você vale muito a pena menos de 300 reais eu paguei nele então vale muito a pena tá bom e também vou deixar um link para vocês conhecer a nossa loja e comprar plantas de qualidade com a gente tá bom pessoal ore a Deus por mim eu vou orar a Deus por vocês também todos os dias use plantas medicinais elas irão te surpreender eu vou deixar um terapeuta eu vou deixar um terapeuta